Na proposta que nós apresentamos e construímos junto com o departamento, com a Adele Benzaquem, o primeiro objetivo que nós colocamos foi essa, criar uma campanha que tivesse um impacto social maior do que as que fizemos anteriormente. Então, a Igreja Católica, na sua capilaridade, pelas paróquias, pelas comunidades, o grupo de agentes, toda a população sendo informada, essa campanha chegando com essa abrangência, com essa expansão maior, nós poderíamos cobrir o território nacional e levar essa mensagem a toda a população. E assim, cumprir o objetivo que a campanha tem, de sonhar com que todos envolvidos no acompanhamento, no incentivo diagnóstico precoce, no tratamento e na adesão, a gente possa chegar realmente com um futuro sem AIDS. Legenda Adriana Zanotto